Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado António Braga, cumprimentá-lo pela sua intervenção. É vergonhoso este Governo fez o que quis, o que lhe apeteceu, perseguindo um fanatismo em que o déficit devia ser isolado de tudo, incluindo das bactérias, e neste fanatismo em que não havia nem economia, nem pessoas, temos afinal um déficit de 6,4%, é uma ruína, é um número vergonhoso, o Governo não acertou uma e não assume qualquer responsabilidade perante este falhanço. E não só não assume responsabilidade, como temos agora um Primeiro-Ministro que vacila entre o estilo calimero e a hiperdramatização. A hiperdramatização vem ameaças veladas cada dia, nós perguntamos, como é que vamos entender as últimas palavras do Sr. Primeiro-Ministro? Não sei se o Sr. Deputado me acompanha, são ou não uma forma de pressão sobre o Tribunal Constitucional. Como é que o Partido Socialista entende, interpreta estas palavras? O Tribunal Constitucional com o qual a maioria conviveu já muito mal no passado, a verdade é que a maioria direita vive mal com a responsabilidade do Tribunal Constitucional, já aconteceu assim no passado. E, portanto, o que temos hoje é um Sr. Primeiro-Ministro, tipo calimero, a interferir naquilo que é o órgão determinante e pilar da democracia portuguesa. É criar ruído quando há uma decisão determinante em causa. Esta é uma questão sobre a qual eu queria deixar-lhe as minhas dúvidas, as nossas dúvidas, mas não deixando-lhe perguntar também, Sr. Deputado, quando nos diz aqui não tem de ser assim, o PS recusa hoje o fatalismo, o PS fala hoje de que há um outro caminho, é qual é o caminho? Qual é a alternativa? É porque há um mês o PS andava a fazer o seu fórum de ideias. Não sei se esse fórum já foi concluído. Há dias atrás andava a escrever cartas de renovação de votos com a Troika. A renovar os seus votos com a política de austeridade que levou o país a esta situação. Entendamos, Sr. Deputado, e o que diz o Silício fala claramente qual é a final alternativa. Não há nem. Só há alternativa rompendo com as políticas de austeridade. E é por isso, Sr. Deputado, que os senhores querem fazer uma censura, mas enquanto mantém esta total ambiguidade, ela não passa de uma censurazinha.